Olá, Bernatikos, tudo bem com vocês? Hoje tem resinha de um produtinho maravilhoso aí que vai deixar os seus cabelos lindos, sedosos e macios. Olha o brilho. Gente, eu tô amando, eu amei esse produto. Eu tô cuidando do meu cabelo essa semana rigorosamente porque eu vou dar uma progressiva e toda mão que eu dou uma progressiva no meu cabelo, eu faço quase 15 dias aí de cuidados redobráveis, tá? E vamos lá. Eu acabei de tirar meu cabelo da tioca, eu acabei de finalizar o vídeo e o cabelo como tá? Ah, delícia. Olha. Ah! E a cama fica, me deixa vermelha, volta ao normal, me deixa vermelha, volta ao normal. Mas vamos lá falar do que interessa, que é a finalização, vou de abacate da Grifos Cosméticos. É esta aqui. Eu ia trazer a de oliva, que eu queria montar um comograma com a de oliva, a de coco e a de abacate, mas não tinha onde eu comprei, só tinha crime de pentear, da de coco e da de oliva, tinha só a máscara de abacate, então eu trouxe só de abacate. Mas pra quem pediu aí, eu vou montar um comograma pra cabelos porosos, tá? Eu não esqueci. E pra vocês, com produtos baratinhos e com receitinhas caseiras também, que ajuda aí, tá? A manter nossos cabelos. E sim, é compatível com o Enê, tá? Porque agora tá um tal de não pode, é compatível com o Enê e que ela é liberada. Essa linha, vou de abacate da Grifos, ela é vegana, tá? Então pra vocês que faz aí essa técnica de low, de no, né? De só produtos veganos, essa linha é liberada, tá? É uma linha vegana. E gente, essa... Pera aí, cabelo. Essa... Essa hidratação, ela é super consistente. Ela é consistente mesmo, olha. A hidratação branquinha, tá? Super cheirosa. Esse pote aqui, ele contém quinhentos e cinquenta gramas. Eu paguei nele vinte reais. A linha, vou de abacate da Grifos, tanto a de coco, quanto a de azeite de oliva, ela contém a linha completa, shampoo, condicionador. E são BBBs bem baratinho. Se eu não me engano, o shampoo tá de dezesseis reais e o condicionador tá de dezoito, tá? Então é uma linha bem baratinha que vale super pena. Eu só quero ressaltar uma coisinha aqui, tá bom? Ela é uma reconstrução avançada, tá? E toda mão que eu olho, que eu vejo um creme me dizendo que ela é uma reconstrução, independente se ela contém óleo ou qualquer outro componente, eu sempre deixo ela para a minha etapa de reconstrução, tá? E por que que eu falo isso? Porque às vezes a gente pega uma hidratação dessa, ah, é uma reconstrução avançada. Ela não me diz aqui que ela contém queratina. Ela só me diz aqui que ela contém manteiga de abacate. Mas ela me fala que ela é uma reconstrução avançada. Então, qual é a etapa que eu vou encaixar essa hidratação? Na etapa de reconstrução, tá? Eu espero que tenham entendido. Bom, modo de usar super fácil. Eu lavei o cabelo com shampoo, lavei duas vezes, tirei todo o excesso de água na toalha, separei o cabelo em mecha e vim passando a hidratação, mecha, mecha, iluvando bem e eu deixei agir por mais ou menos uns dez minutinhos. Ela pede para ficar de três a cinco minutos. Eu deixei dez minutinhos, tá? E ela fala aqui, para melhor de resultados, compre a linha toda voo de abacate da Grifos. Bom, a linha voo de abacate da Grifos Cosméticos traz tudo, traz todo o poder do abacate para uma reconstrução avançada dos cabelos. A manteiga de abacate 100% vegetal possui ação antioxidante e reparadora e aliada a um poderoso complexo de aminoácidos, reverte os danos da fibra capilar e recupera a maleabilidade do fio. O resultado de cabelos restaurados, bilhosos e macios. A máscara voo de abacate trata os fios em profundidade, revertendo danos da fibra capilar e resgatando a maciez. Sua fórmula é livre de parabenos, parafinas, óleos minerais e corantes, tá? Ela é totalmente vegana. Então, para vocês que gostam aí, a linha é toda vegana. Eu antigamente dizia a vocês que eu não gostava de linha, eu não usava a linha vegana, linha liberada, tá? Porque meu cabelo era vagabundo, ele ainda continua sendo vagabundo e às vezes não aceito. Mas ultimamente, a gente só encontra produtos veganos, liberados. Quando não é totalmente veganos, é para lopou, é para nonou, é para nonu, né? E assim, o meu cabelo às vezes aceita, às vezes não aceita. Então, por isso que às vezes eu não trago alguns produtos para vocês, até produtos mesmo que vocês me recomendam, tá? Por esse fato. Tem vezes que meu cabelo aceita, tem vezes que não aceita. Então, para quem dizia que tinha um cabelo vagabundo, que não usaria esses produtos veganos, agora eu estou sendo obrigada porque a maioria dos produtos está seguindo nessa linha de liberados, tá? Shampoos, para quem perguntou, eu não uso shampoo de jeito nenhum, bem antes de acontecer isso aí, com sulfato, né? Eu nunca usei. Eu sempre compro shampoos sem sulfato, tá? Mas, gente, essa linha aqui, bowl de abacate, ela me surpreendeu bastante. Ela é de manteiga de abacate, 100% vegetal, né? Como eu falei, livre de parabenos e óleos minerais e ela é para todos os tipos de cabelo. Tanto quimicamente tratados, como cacheados ou não, tá? Então, ela é para todos os tipos de cabelo. Como eu falei a vocês, como ela é uma reconstrução avançada, deixa para usar na sua etapa aí de reconstrução. Mas a linha é maravilhosa. Gente, ela deixa o cabelo bem sedoso, vilhoso, com um movimento maravilhoso e meu cabelo embaraçou aqui, não sei porquê. Tem hora que ele embaraça aqui, né? E meu cabelo está assim, ó. Estão vendo? Espero que dê para ver que já começou já a amanhecer. Olha isso. As linhas pontas agradecem. Olha o brilho que ela deixou o cabelo. Macio, bem hidratado. Eu gostei muito. Eu estou precisando, gentilmente, de uma progressiva nos fios para não chegar. E esse aqui é o resultado do meu cabelo. Eu usei ontem, né? E fiz minha escova rotativa, coloquei meu cabelo na toque e hoje de manhã eu soltei os bebelos. E ele ficou assim, tá? Então é isso. Resenha para vocês. Vou de abacate, da Grifos Cosméticos. Teve uma menina, uma seguidora minha aqui, já tinha me indicado esse produto. Mas aí eu fui adiando. E eu quero muito testar a de oliva. A de azeite de oliva. Mas eu só estou encontrando o creme de pentear e não a máscara de hidratação. Mas eu gostei. O cheiro, então... E ela é uma hidratação super consistente. Consistente mesmo, tá? Então está aqui mais uma diquinha para vocês. Quem já usou esse produto, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu quero saber a opinião de vocês. Vocês encontram em qualquer loja de cosméticos, tá? Da sua região. Vende em qualquer loja de cosméticos. Varia muito o preço. Eu achei R$19,99 lá na Caia Caiada. Mas já em outra loja no centro, eu achei dela já de R$23,00 e R$24,00. Então varia muito o preço. Mas vale super a pena. Tá bom? Está aqui para vocês mais uma diquinha. Hidratação aí de 3 minutinhos. Ou de 5, né? Da Voo de Abacate da Grifos Cosméticos. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dê like aí. Compartilhe o vídeo. Ative esta bendita sineta. Para que o YouTube lhe avise que tem eu, a maluca, a baianinha, toda semana aqui para vocês. Certo? E até o próximo vídeo. Beijo, beijinho. Fique com Deus. Bye. Fui.